E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço isso aqui e rendei. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é inestimável. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico. Então você que me ensinou que valor não vale nada. Eu não tenho preço. Homem! 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 Sabe que eu sei que você não vai ter falha, mas... Black, pra você falar que você tá fluindo, isso é só do outro cara é quente. Sabe que o seu rio seca, é isso. Sabe que eu sou navegante dos sete mares, perfeitos diferentes. Quem encontra o poder estava na turma do interior, sabe que eu tava na fruta do lupa da minha mente. O que é que é fiava? Sabe que esse cara aqui agora é muito paca. Sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu não queria dar resposta, eu mando a vinte tipo de mato. A cada parte eu só posso, quando eu falo de caminhada. Quando é que você tá falhando o tempo. O rei com o homem tem que tomar na rocha, eu sou nada. Ei! Não me falo do nosso, não. Esse não é maluco, eu vim gestivo. Eu fico pelo sorriso, eu fico pelo tomo. É por isso que eu tô tido. Eu sou uma gesso, mas, não sabe porquê? Na sua vida não vai ganhar ninguém. Porque se não se preocupe, você é melhor que medo. Você quer ser melhor que alguém. Ei! O que é o homem que quer? Sempre que agora é por isso eu te mato. Não olho no meu olho em momento nenhum. Onde vai apoiar eu te mato. Oh, 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 oh! Aham, aham, tu foda, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte, o bate vai cadeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Traz meu atrapa aqui que hoje ele precisa de um polichá Ou você vai precisar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um duque, mas no meu forno, lá no seu lugar tá chato Ei, eu te falo num prato, e quando eu sou rato Tiro um empalho e meia quatro É igual a exigir, exigir, sabão O que eu queria de vitória é pior que convidão Ei, eu te falo num prato, não Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não canto em um ferro, mas o meu fio aqui não é esse, seu filho Aham, é o grito dos desimperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, um poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Mas com o conforto Ei, eu me sinto em desce MC com o pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto os otários tão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera minha vez Ei, você não tem essa parada Já me tinha uma puta de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o bloco e eu sou a rainha Oh, eu não tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Oh, 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 oh Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Extraordinariamente é tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família Minha coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pro ser Então, minha coroa me acompanha Não manda declarada de perder Não aprenda a mãe E não, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota É melhor em sério, não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas ou J Fox Mais rápido que você É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheirado o banheiro Falou que essa replay dá pra derrota Capa tá replay Tem que acontecer primeiro Ooooooooh Foi barco incapaz Desmente no estudo Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Reclite, não segui Não segui disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não segue pra CMC Vira plug-ins Chora no seu derrota Lá para os seus seguidores Ooooooooh Volta pra câmera Meu foco é no hip-hop Mas além do foco da câmera Ainda melhor você não tá MC que não é capaz, incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time Vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro Ooooooooh Volta que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão Você pacto de gang Tira o papel do lado igual Bloods e Clips Tudo tudo dominando, mano Todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crente Não te bota no peito com o beat Então Seu volta pra esse beat É um beat Mas sabe que eu vou mudar A sua vida Porque hoje cedo eu acordei Com a shit de vencer Igualzinho a beat no beat Com o MC da Ooooooooh Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa o like no vídeo Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado a todos pelo apoio E pelo carinho Agora clama Sabe que agora Dudu vai te botar Pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derruba Você não chora Amigão Levanta e anda Ooooooooh Meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu Não se iluda Você falou que é casca grossa Mas é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei Corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou o Buzz Eu sou um boneco Mas não o objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então Como é que você continua um legado Que nunca acabou Meu mano Você é escória Ah O cara fala do Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei Toda semana é algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo Olha aqui Não é pelo Corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zemané Eu Sou o Zemané Só que no mar Meu mano eu não tô nadando Você quer falar de corrente de put Eu ganhei 20 mil Mas eu não tô tentando Tá entendendo Rap de verdade tá ligando Que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Com a sua rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo aliado Tá estudado Tá jogado inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro Que tá aqui na sua frente Eu percebi pô Cê sabe que Eu nunca fujo do perigo Só encorso o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os notários Guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encorçando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele Que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha parte pela fórmula Tá me abriguando aqui de fura moletom Só que rimando pra mim Você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Você vira corintiano Hein? Não tô entendendo Manoel Deixa o like Eu tive esse livro Por exemplo Você vira folha Chama o casinha enxado pela torcida Tamo junto É nóis Aham Só que rimando meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ah é difícil irmão Cê tá pegando a visão Mas eu nunca sou Flamengo É alvinheiro É desse jeito Eu ganhei com o Corinthians E mantigo o meu respeito Bate palma aí família Obrigado a todos Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado de coração A todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Rimasulo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD Rimasulo HD